Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Karate com a professora Jennifer, tá? Estão preparados? Vamos começar então? Quisque, rei, os. Criançada, hoje na aula nós vamos aprender algumas partes do nosso corpo, ok? Mas como, sensei? Assim. Quando a sensei fala cabeça, todo mundo tem que tomar na cabeça. Quando eu falar ombro, é ombro, barriga, barriga, joelho, joelho, pé, pé. Tá? Muito fácil, não é? Mas nós vamos usar o nosso bastão. O cabo da vassoura ou do rodo, tá ok? Então temos que deixar o bastão aqui na frente. Vamos treinar a nossa capacidade de reação rápido, né? E o reflexo também. Deixe o bastão na sua frente. Então, quando a sensei fala alguma parte do corpo, você tem que relar rápido. E tomar cuidado para que não deixe o nosso bastão cair. Não pode cair, ok? Vamos lá, a gente fica sensei então, hein? Preparados? Então vamos lá. Barriga, rela e pega. Cabeça, rela e pega rápido. Joelho, ombro, cabeça, pé, barriga, ombro. Muito bem, conseguiram? Muito bem. Agora nós vamos fazer com uma perna no chão, tá? Que é o nosso equilíbrio. Vai ficar um pouquinho mais difícil, mas eu sei que vocês vão conseguir, tá? Então, coloca, deixa só uma perna no chão. Quando a sensei falar, então tem que relar rápido e não deixar a nossa bastão cair. Ok? Então vamos começar então. Cabeça. Joelho. Barriga. Ombro. Bochecha. Nariz. Cabeça. Ombro. Barriga. Muito bem. E vamos trocar a perna. Mesma coisa. A sensei ficou com a perna esquerda no chão. Agora eu vou trocar pela direita. Do mesmo exercício. Estão conseguindo fazer? Então vamos lá, mais uma vez. Pé. Joelho. Nariz. Cabeça. Ombro. Barriga. Testa. Onde é testa? Muito bem. Boca. Barriga. Cabeça. Muito bem. Consegui fazer? Muito bem. Então, coloca o braço no chão. Então pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para a gente treinar a nossa reação rápida. E também o equilíbrio com uma perna só e nossa reação. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Façam em casa para aprender e se divertir também. Tá bom? Um beijão a todos. Ouço. O que é isso? É. O que é isso? É.